Nós fomos comunicados através do assessor do nosso senador Wellington Fagundes que estaria sendo feito esse movimento da duplicação da BR-364 Rondonópolis-Ajataí e que eles estariam em comitivas, saírem de Rondonópolis, passarem em Garça Branca, Alto Garças e fecharia a reunião em Altaraguai. E claro, nós como gestores apoiamos essa duplicação, sabemos o tão importante que é principalmente nós temos esse trecho Alto Garças-Rondonópolis-Ajata-Petrovina e por várias situações, vários de risco mesmo de vida, de tráfico então a gente apoia essa duplicação e o que depender de nós estaremos aqui para estar dando esse apoio. Então eles vão estar passando aqui na sexta-feira, dia 10, às 14 horas uma reunião na Câmara. Então já estão aí todos convidados para estar presentes. Justamente isso, é uma reunião aberta não apenas para os políticos, mas para toda a população. Exatamente, é um conjunto, o senador Wellington é um dos apoiadores dessa duplicação como senador aqui do nosso estado de Mato Grosso, ele tem força política lá perante o Ministério e ele tem certeza que vai estar lá nos representando, brigando lá, defendendo para que isso aconteça. E claro, mas não é só político, isso aqui envolve toda a comunidade. Então nós sabemos aqui a nossa região, a nossa região é a região do agro, então todos aí os fazendeiros, agropecuaristas, produtores, o nosso comércio local também, porque a gente sabe que impacta nisso também. E enfim, toda a população que somos, todos usuários aqui da BR-364. Então é uma reunião aberta para se ouvir, para se discutir e claro, para ganhar força para que isso chegue até o Ministério, até Brasília, para que isso venha a acontecer aqui na nossa região, aqui da BR-364. Bom, só para a gente fechar mais uma vez, enfatizar o horário que será realizada esta reunião ali na Câmara. Isso, na sexta-feira, dia 10, às 14 horas. Então a Câmara ali, eles já entraram em contato com a presidente, a vereadora Adelaine, já solicitando o espaço e já está marcado e vai estar, o senador Hélito estará presente, juntamente com uma comitiva, que são das associações, que estão aí brigando, buscando essa duplicação da BR-364. Então, lembrando aqui, todos os convidados, toda a população, todo o comércio em geral, todos os usuários aqui da BR-364, estejam presentes, venham participar, discutir, colocar as ideias e ver a realidade, o que está acontecendo, o que depende que aconteça, para que realmente se efetive essa duplicação. Porque já vem falado há muitos anos, há muito tempo, isso, e então acho que é uma realidade que pode se concretizar, sim. Depende de todos, depende de nós, nos unirmos aí e buscar isso.